Olá, aqui é o Victor Palandri e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Vamos falar aqui de muita coisa legal sobre dieta, alimentação, suplementação, focado nos três pilares desse curso que é peso, performance e recuperação, que é o que todo corredor precisa ter para conseguir atingir grandes resultados nas corridas. E muita pessoa que começa a treinar, muita gente que começa a fazer atividade física, não cuida desses três pontos, por quê? Porque está muito focado em apenas treinar. E beleza, é importante você ter uma planilha, você seguir a planilha, correr diariamente, ou correr a cada duas, três vezes por semana, é bem legal. Só que se a sua alimentação, se a sua dieta não seguir um padrão de qualidade também, você vai acabar com o tempo ou tendo overtraining, que é treinar demais e ficar doente, ou então começar a ter lesões, principalmente lesão no joelho, lesão no tendão de Achilles, lesão no quadril, que é onde os corredores mais sofrem, ou você pode até ter estiramento, ou então você vai perceber que vai começar a acordar tão cansado, que não vai ter energia para treinar. Então, em vez de você subir, você crescer, você vai ter uma performance cada vez pior. Então, aqui a gente vai focar justamente nisso. Quais são os pontos importantes para você conseguir ter um bom rendimento? É focar na alimentação, porque a alimentação é o que fornece energia para você estar correndo. Se a gente for ver os grandes atletas, eles sempre focam muito na dieta. Eles treinam às vezes uma, duas vezes por dia. Então, vamos supor que treine uma média de 4 horas por dia, 5 horas por dia, ainda sobram 19 horas. Ou seja, o treino é importante, ele é a parte ali em que você vai focar na técnica, focar na melhora do sistema cardiovascular, vai focar na questão de força, potência, resistência, beleza. Só que as outras 19 horas, que é a maior parte do tempo que você não está treinando, é tão importante, até mais importante. Então, não é só treinar, é cuidar o resto do dia. Por isso que eu digo que o atleta, ele não é atleta só quando ele está na academia ou quando ele está na pista de corrida. Ele é atleta o tempo inteiro, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Inclusive, o sono por si faz parte do treino, porque é uma das etapas mais importantes da recuperação, como a gente vai ver no nosso quarto módulo, ok? Então, nessa introdução aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos módulos, de cada um dos pilares aí desse nosso treinamento. E espero que você aproveite, que você anote bastante e comece a colocar em prática, porque isso é importante. Se você começou a correr agora, show de bola, porque você vai começar a correr do jeito certo, vai começar a cuidar da alimentação, da dieta, da suplementação, da recuperação. E se você já corre, atingiu um platô, ou então sente que não está evoluindo tanto, comece a usar as dicas que eu vou passar aqui, porque você vai perceber que o rendimento vai melhorar bastante em questão de poucas semanas, fechou? Só é importante também dizer que esse treinamento, ele não substitui uma avaliação médica, não substitui recomendação médica. É importante ainda você ter um acompanhamento de um profissional da saúde, um nutricionista, um endocrinologista, ortopedista, para que você consiga melhorar cada vez mais os seus treinos, evitar lesões, evitar outros tipos de problema e só progredir. Combinado? Então é isso, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Meu nome é Victor Palandri e eu vou te acompanhar nesse treinamento. A gente se vê então na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos de volta. Falar sobre o peso ideal. Esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que discutir aqui. Porque o peso ideal, ele é muito abstrato. A gente vê corredores de elite, muitas vezes, bem magrinhos, né? Os caras, eles têm 50 quilos, 55 quilos. Eles são pele, músculo e osso. Aí a gente vê, por exemplo, um Usain Bolt, ou então um outro atleta de provas mais curtas, que o cara é bem forte, fibrado, hipertrofiado. Então o que acontece é, corrida não existe peso ideal. Isso é importante. Varia muito de prova para prova, varia de se é longa distância, se é curta distância. Porque pensa comigo. Vamos ver um maratonista de elite. Por exemplo, um Kipchoge, um Bekele, que são os dois maiores do mundo hoje. Eles têm 50, 55 quilos, 57 acho no máximo, porque eles correm mais de 200 quilômetros por semana. Exatamente, mais de 200 quilômetros por semana. Eles correm aí, se for uma média de 6 dias por semana, eles correm mais de 30 quilômetros por dia. Então é muito treino, é muita intensidade. Além disso, estudos mostram que quanto menor o peso, mais tende a aumentar também a performance, principalmente nessas corridas mais longas. Por quê? Porque é menos carga para o corpo levar. Então é menos sobrecarga no joelho, menos sobrecarga nas articulações, nos tendões. Você precisa de menos oxigênio para irrigar todo aquele tecido. O cara não precisa ser musculoso, ele precisa ter resistência, ele precisa ter um pulmão forte, pernas fortes, mas força não é sinônimo de hipertrofia, ok? Ser forte não significa ter músculos grandes. Por exemplo, o Kipchoge, ele é extremamente forte. A perna dele é muito forte. E ainda assim é bem fininha, se você for ver. Por quê? Porque a força está nas fibras musculares. A força está muito ligada também à questão neuromuscular. Então ele consegue ativar muito bem a perna e consegue realizar um trabalho muito grande. Não precisa ter pernas grossas. Porque perna grossa nem sempre é sinônimo de força também. Porque o treino de hipertrofia é diferente de um treino de resistência, um treino de força máxima, beleza? Então é importante frisar isso. Muita gente diz assim, ah, eu sou magro, tem que ser magro para correr. Nem sempre. Porque às vezes se você é magro, você pode ter problemas de descompensação muscular. Então você não consegue correr por muito tempo. Um lado é mais forte do que o outro e você acaba compensando e vai ferrando um dos joelhos, por exemplo. Você começa a treinar muito e o músculo não aguenta a sobrecarga porque você é magro. Então ser magro não significa que vai ter um grande rendimento na corrida. É importante ser forte, independente do peso. Por que um Bolt precisa ser mais hipertrofiado? Porque o treino dele é diferente de um treino de um Kipchoge. O Bolt é corrida dos 200, 100 metros. Ele corre explosão, então é potência. Fibra é do tipo 2, então é muito rápido. E aí os treinos dele é diferente. Ele não fica correndo quilômetros, 200 quilômetros por semana. Ele treina muito salto, pliometria. Então é um tipo de treino que acaba gerando mais hipertrofia. E ele precisa dessa força, dessa explosão, dessa energia para conseguir correr muito rápido em poucos segundos. O Bolt fazia 100 metros em menos de 10 segundos. Então é muita rapidez. Outro ponto. Peso ideal também é uma individualidade biológica. Você pode se sentir bem, por exemplo, com 70 quilos. E você pode se sentir pesado com 77. Ou então você pode falar assim, não, eu quero ficar mais magro, eu vou correr com 63. Aí você perde 7 quilos e fica fraco. Por quê? Porque falta energia. Então o peso ideal para você vai ser diferente do peso ideal do seu amiguinho que tem a mesma altura. Porque cada um vai se adaptar de uma forma à corrida. Eu, por exemplo, eu não corro provas muito longas. O meu foco está nos 3 quilômetros, 5 quilômetros. Então eu também não preciso ser tão magro como um maratonista. E eu também não preciso ser tão forte quanto um Bolt. Então o meu peso, eu ainda vou me adequando. Eu vou vendo como que eu me sinto. Eu já treinei pesado. E treinar pesado é terrível. Só que eu não estava forte com o Bolt fibrado, baixo percentual de gordura. Eu estava acima do peso mesmo. Eu estava com bastante gordura. Um percentual de gordura alto. Então isso é importante também. Focar no percentual de gordura. Por quê? Porque você pode ter 70 quilos e 15% de gordura. Ou você pode ter 70 quilos e 6% de gordura. Então olha a diferença. Num você está seco. Seco. Barriga trincada. Perna trincada. Tudo. Não tem quase gordura. No outro você já está um pouquinho gordinho. Então o peso é o mesmo. Só que em um a massa que pesa é massa de gordura. E no outro o que resta ali é realmente o músculo. Então a diferença de performance é diferente. Apesar de o peso ser o mesmo. Então a gente vai discutir melhor no nosso módulo de peso. A questão de como saber o seu peso ideal. Como trabalhar a perda de peso. Enfim. Vamos falar detalhe por detalhe. Mas aqui é para você ter uma introdução a esse tema. E entender que não existe essa questão de peso ideal. É aquilo que você sente bem. É como você consegue correr melhor. E acima de tudo em relação ao seu percentual de gordura. Se ele está alto. Se ele está baixo. Se você está forte. Se você está fraco. Se você está musculoso. Se você está gordinho. Beleza? Então é isso que vai importar no fim das contas. Quando a gente pensa em performance nas corridas. Qualquer dúvida é só falar então. Estou à disposição. Forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Opa, aqui é o Victor. Estamos de volta para analisar agora a questão de performance. O que é atingir a máxima performance? É você correr aquilo que você pode de fato. Então é o quanto o seu corpo realmente aguenta. É você chegar ao seu limite naquele determinado momento. Então alta performance para você é diferente de uma alta performance de um atleta de elite. Que o cara está em uma alta performance mais alta. Em uma régua mais alta. Porque ele treina muito mais. Agora você está começando. Você pode trabalhar no máximo da sua performance. E assim você vai evoluindo. Cada vez mais o máximo da sua performance vai subindo. Até o dia que quem sabe a sua máxima performance não seja a máxima performance de um atleta de elite. Então performance está muito ligado a dois pontos. Treino e dieta. Treino e dieta. Treino e dieta. Repetidamente. Existe algum atalho? Existe alguma forma de quebrar isso? Existe algum segredinho que não contam? Não. Na verdade é você realmente treinar e fazer dieta. E quando eu digo dieta. As pessoas pensam muito em a restrição. Dieta é uma palavra que traz uma sensação ruim. Mas na verdade não é nada além daquilo que você come no seu dia a dia. Na verdade não existe dieta flexível. Toda dieta deve ser flexível. Então restrição não vai adiantar em nada. A gente vai falar disso no módulo de performance. Em relação aos carboidratos. Um corredor que restringe carboidrato está querendo quebrar a própria performance. Então não faz sentido. Mesmo que queira perder peso não faz sentido nenhum. Então a gente vai falar melhor sobre isso por lá. E o treino. Para você treinar bem você precisa seguir a dieta. Que permita que você tenha nutrientes suficientes. Para promover um bom treino. E depois que você treina você precisa de nutrientes para conseguir recuperar. Então você fica num loop. O segredo que faz um atleta de alta performance. De elite chegar lá. É que ele faz treino e dieta repetidamente. Seguidamente. Todos os dias. Então o cara ele faz sei lá 10 anos. 15 anos. Treino e dieta. Treino e dieta. Treino e dieta. Durante 15 anos por exemplo. Então não tem como ele falhar. Porque o que ele faz é apenas aquilo. Então o que eu quero é que você entenda. É que no começo pode ser que seja difícil. Treinar e seguir dieta. Treinar e seguir dieta. Mas se você conseguir manter essa rotina. Se você mantiver essa constância. Essa consistência do seu trabalho. Você vai alcançar o máximo de resultados. Beleza? Então performance está muito atrelado a isso. A treino e dieta. E na dieta claro. Entra também a questão de suplementação. Que a gente vai falar um pouquinho no nosso módulo. Ou seja. Quando você consegue colocar todas as peças para funcionar de forma bem encaixada. Você vai perceber que a sua evolução vai ser mais rápida. A minha evolução tem sido muito rápida. Desde que eu foquei bastante nisso. Eu treino bastante. Eu me dedico bastante à alimentação. E por conta disso. Semana a semana. Eu consigo melhorar o meu tempo. Então não é questão de alguma técnica. Algo que os caras fazem. Que a gente não sabe. Não. Eles conseguem seguir aquele plano de execução. Com muita eficiência. Sem escorregar. Que é a grande dificuldade. A gente precisa de muita disciplina para seguir um plano desse. Se você acompanhar os africanos. Por exemplo. Eles tem uma rotina muito simples. Eles treinam. Comem. Descansam. E a comida deles é básica. Não é comida que você fala. Puxa é caro. Eles comem castanha do Pará todos os dias. Castanha de caju. E comidas caras. Alimentos orgânicos. Nada disso. Eles comem o básico. O simples. Arroz. Mandioca. Então é algo que você consegue colocar na sua dieta também. Não vai precisar de muito dinheiro. E você vai perceber que vai melhorar bastante os seus resultados. Se você conseguir ajeitar essas peças. Você vai perceber que a performance vai melhorar muito. Fechou? Então. No módulo a gente vai discutir melhor passo a passo. Para você conseguir aplicar na sua rotina. Então até a próxima aula. Para a gente falar de recuperação. Tchau. Tchau. Olá. Aqui é o Victor. Para a nossa última aula desse módulo. Vamos analisar então a questão de recuperação. Recuperação. Lembre-se. Faz parte do treino. Recuperar faz parte do treino. Muita gente fala assim. Putz. Eu preciso descansar. Mas descansar com qualidade também não é tão simples. Se você for pensar. Por quê? Porque descansar é você dormir bem. E dormir bem. Exige uma série de disciplina. De treinamento. Justamente. Para você conseguir sempre. Conseguir descansar bastante. Dormir o suficiente. Mudar a sua rotina. É você tirar o estresse da sua vida. Que estresse também atrapalha na recuperação. É você não fazer outras atividades. Que possam atrapalhar a sua preparação principal. Que é o seu foco. A corrida por exemplo. Então você faz outras coisas. Que vão fazer com que você chegue cansado para correr. Ou seja. A recuperação. Ela é essencial para você conseguir. Estar renovado. Para pegar pesado de novo. Por quê? Porque os treinos. Eles são baseados em dois pontos importantes. Volume e intensidade. O volume é o todo. É o quanto você treina. Então se você treina 5 horas. E muda para 10 horas. Você dobrou o volume. Só que não necessariamente você muda a intensidade. Porque a intensidade é a carga. É o esforço que você coloca ali. Então se você está fazendo um supino por exemplo. E tem 100 quilos. 100 quilos é a intensidade. É o quanto você está colocando ali. É o quanto você vai erguer. Se você aumentar para 120. Você aumentou a intensidade do seu treinamento. Então o segredo para você evoluir. É você trabalhar com grande volume. E grande intensidade. Por muito tempo. Acreditava-se que isso não era possível. Ou você treina com muito volume. E baixa intensidade. Ou com muita intensidade e baixo volume. Só que cada vez mais os estudos mostram. Que quando você consegue aliar. Grande volume com grande intensidade. A evolução é muito maior. Só que para isso. A recuperação precisa ser ótima. Por quê? Porque você vai treinar muito. E todo esse período que você está treinando. Você precisa treinar com o máximo de dedicação. Então se você não se recuperar. Você vai treinar muito. Só que você vai fazer treinos meia boca. E aí não adianta. Porque a intensidade vai estar baixa. Entende? Então você precisa dormir bem. Para acordar no dia. Fazer de manhã o treino de musculação. De noite você vai correr. Você precisa descansar para correr bem. Você precisa dormir bem. Para fazer o treino de musculação. Você precisa passar o dia. Se alimentando bem. Poupando suas pernas. Poupando seus músculos. Para conseguir treinar com intensidade. Cada vez mais carga. Se você tiver que baixar a carga. Ou então na corrida. Você baixar o seu pace. Você baixar a sua velocidade. Significa que você está baixando a intensidade. Então não adianta você. Pular de 20 km por semana. Para 100 km por semana. E começar a caminhar. Entende comigo? Não faz sentido. Porque você aumentou o volume. Beleza. Só que a intensidade caiu. Você tem que aumentar de 20 km. Para 30 km. Mantendo o mesmo pace. Mantendo a mesma velocidade. Porque aí sim você está evoluindo. Você está treinando mais. Mantendo aquela energia. Aquela dedicação. Aquele sufoco. Que você está mantendo. Então a recuperação. Ela é parte essencial desse processo. E muita gente deixa para lá. Muita gente não liga. Então eu dediquei um módulo. Apenas a recuperação. Para te mostrar justamente. Como você pode evoluir nesse ponto. Para você chegar sempre mais descansado. Aos seus treinos. Fechou? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa introdução. Porque no próximo módulo. A gente já vai começar aí. No nosso conteúdo de vez. Um forte abraço. E a gente se vê por lá. Até já. Olá, aqui é o Victor Palandes. Seja bem-vindo ao segundo módulo. Vamos analisar o primeiro pilar. Da alimentação para corredores. Que é o peso ideal. Para alcançar o peso ideal. Você precisa seguir uma alimentação. Saudável, balanceada. Mas acima de tudo. Que esteja de acordo com as suas calorias diárias. Por quê? Porque muita gente pensa assim. Ah, o negócio é saudável. Eu posso comer à vontade. Mas não é bem isso. Azeite, por exemplo. É extremamente calórico. Ele é saudável? É saudável. Ele traz uma série de benefícios para o organismo. Mas ele não deixa de ser calórico. Então ele vai contribuir para o aumento de calorias. Que vai fazer com que você talvez engorde. Amendoim também é extremamente calórico. Pasta de amendoim. Muita gente fala. Vou substituir a manteiga pela parte de amendoim. O queijo pela parte de amendoim. Só que a pasta de amendoim é cheia de gorduras. É bom? É bom. Só que também é calórico. Então não é porque um alimento é dito saudável. Que ele não é calórico. A mesma coisa é a castanha do Pará. Amêndoas. Então é importante entender que alimentação saudável. É importante você ter uma alimentação colorida. Com cenoura. Couve-flor. Brócolis. Carne. Arroz. Feijão. Tudo misturado um pouquinho de cada. Só que entender que cada um tem as suas calorias. E que ao todo você precisa alcançar o quanto o seu organismo realmente gasta por dia. E aí entra um ponto importante. Se você está acima do seu peso ideal. O que é o peso ideal? Como eu falei no primeiro módulo. Varia muito. Pode ser que o peso ideal seu seja maior do que o meu. O peso ideal seu seja menor. Às vezes o seu peso ideal é diferente do seu amiguinho. Que tem o mesmo tamanho e a mesma idade que você. Então o peso ideal varia bastante. O importante é você não focar tanto em IMC. Porque IMC é mentiroso. Segundo o IMC eu estou acima do peso. E eu não estou acima do peso. Então o IMC ele engana. Por quê? Porque ele não mede o quanto do seu peso é músculo. E o quanto do seu peso é gordura. Tá? Por isso que o mais importante. O mais indicado. É você ver o percentual de gordura. O famoso BF. Body Fat. Por quê? Porque ele vai te dar o quanto do seu corpo é gordura. Então homens, por exemplo, acima de 13% de gordura. Significa que está um pouquinho acima do peso. 15, 16, 18. Já começa a ficar um pouco gordinho. O ideal é que fique abaixo dos 12%. Porque aí significa que você está realmente magro. Para o tanquinho aparecer, por exemplo. Precisa ser uma média de uns 10% de BF. 10% de percentual de gordura para baixo. Vitor, eu subo nas balanças de bioimpedância e falo que eu estou com 6%. Saiba que essas balanças de bioimpedância não dão o número real. Elas podem ser caríssimas, famosas. Tem só em consultório chique. Só que elas não dão o número certo de percentual de gordura. Porque é uma estimativa ali. Ele manda uma série de ondas que tenta saber o que é gordura e o que é músculo. E acaba que não sai de certeiro. O ideal é você ter um adipômetro. Com o adipômetro, você mede o quanto de gordura que tem em cada dobra. Você coloca no site, no programa. E aí te fala quanto você tem de percentual de gordura. Mas acima de tudo, fica de olho no espelho também. No espelho, então. 12% começa a aparecer a parte de cima do abdômen. Os risquinhos em cima. 10% já começa a aparecer todos os riscos da barriga. Abaixo de 10% você começa a ver a entrada na região infra. Que é aquela que fica ali já entrando nas genitais, sabe? Então dá um aspecto bem bacana. Então isso é abaixo dos 10%. Então com isso você consegue ter uma noção de como que tá. Se você não consegue nem ver as dobrinhas de cima do seu abdômen. Significa que você tá uns 13% pra cima. Então você tá começando a ficar um pouquinho acima do peso de fato. Beleza? Então o que importa tanto não é o que tá na balança. O que importa é o quanto do seu peso é músculo. E o quanto do seu peso é gordura. Se você for pegar um maratonista, o cara é magro. É magro. Só que se você for ver o percentual de gordura dele, é 6%. 7%. 5%. O cara quase não tem gordura. Então ele é magro. Não porque ele é uma pessoa que come mal, como a maioria dos falsos magros que tem por aí. O cara, né? Se você for ver a maioria das pessoas, é magro. A pessoa tá dentro do peso ideal dela. Peso certinho. Só que você vai ver o percentual de gordura, 15%. Então a pessoa não tá magra de verdade, porque ela tá com muita gordura. Agora, magro, magro, com maratonista, que tá com baixo peso e baixo percentual de gordura, é bem difícil de chegar. E claro, os caras são elite por causa disso. Porque eles se dedicam muito ao esporte. Então foque em perder gordura, não tanto no peso da balança. Fechou? Então, pra conseguir baixar o peso, você precisa focar no déficit calórico. Então eu vou falar de déficit calórico. E também a gente vai falar sobre, depois, questão de proteínas também, carboidratos, que são os macronutrientes essenciais aí pra quem corre. Bom, e como saber então o seu peso ideal? Então, resumindo, você pega um adipômetro, mede as dobras, tem tutorial no YouTube, você consegue fazer com nutricionista, e você vai descobrir quanto tá o seu percentual, ou então você se olha no espelho e tem uma noção a partir dos exemplos que eu falei. É essencial também você ter a noção de que no seu treino você vai começar a sentir. Por quê? Por exemplo, se eu baixar muito o meu peso rapidamente, eu vou começar a me sentir fadigado. Por quê? Pra correr eu preciso de energia. Se eu começar a ficar em um déficit calórico muito alto, vai começar a me faltar energia, eu vou correr mal. Então a perda de peso tem que ser gradual, não pode ser muito exagerada, senão vai comprometer depois, no próximo módulo, a performance. Fechou? Então o peso ideal você vai descobrindo com o tempo. O peso ideal seu de corrida, o quanto você se sente bem, o quanto é fácil pra você fazer a manutenção, o quanto é sofrido. Por exemplo, eu tô lendo o livro de um cara chamado Mab. O Mab, ele é um corredor norte-americano, que é considerado um dos melhores da história. Estadunidense. Ele correu maratona, foi bem na maratona de Nova York, já foi corredor olímpico. E ele falou que chegou uma competição que ele quis baixar muito o peso dele. Ele quis ir pra casa dos 60 e poucos quilos. Aí ele fez a dieta mais restrita, ele conseguiu baixar o peso dele. Só que ele percebeu que quando ele foi correr, ele não tava no melhor da forma física dele. Apesar de ele estar mais magro, ele não se sentiu tão forte. Então ele percebeu que ele querer baixar o peso dele, não fez ele melhorar na corrida. Ele tem o peso que ele encontrou seu ideal, aquele que ele se sente mais forte, mais cheio de energia, mais disposto. E se ele tentar baixar isso, por mais que ele esteja um pouco acima dos colegas, não adianta. Porque ele vai performar mal. Então o peso vai variar também de acordo com a sua performance. Focar na gordura e focar no quanto você se sente bem. Porque é isso que realmente vale. Balança é dispensável quando a gente fala em saúde e quando a gente fala em performance. Fechou? Então é isso, qualquer dúvida é só falar. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estamos de volta na segunda aula aqui do nosso segundo módulo. E vamos analisar o déficit calórico. Déficit calórico é o que importa para você perder peso. Então você está acima do peso, ou então você está com bastante gordura, um percentual de gordura alto. Você precisa baixar isso, melhorar a sua performance. Você precisa correr mais leve, correto? Só que o déficit calórico, ele é difícil. Por quê? Porque se você faz um déficit calórico muito alto, por exemplo, o seu corpo precisa de 2 mil calorias. E você consome mil calorias, você vai começar a se sentir fraco, indisposto, vai dormir mal, não vai se recuperar o suficiente, não vai conseguir correr bem. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa perde quilos rapidamente, 2, 3 semanas. Depois que a dieta vai se alongando, primeiro mês, segundo mês, a pessoa vai cansando. Falando, ah, está difícil, está sofrido, está restrito, eu quero comer mais, eu não consigo, estou cansado, tem poucas calorias. E a pessoa desiste. Por isso que a maioria das compulsões alimentares, elas vêm de pessoas que tentaram fazer uma dieta, sabia? Por quê? Porque você restringe. Então você não come nada. Fazer low carb, é isso, é aquilo, a pessoa não come nada. Quando ela cansa e joga tudo para o alto, ela começa a comer igual doida. Come, 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 gera compulsão alimentar e aí o peso passa até o que ela tinha antigamente, antes de começar a dieta. Então restrição não é o caminho. Além disso, se você está pensando em correr também, para melhorar o seu tempo, para melhorar o seu desempenho, você precisa nutrir o seu corpo de nutrientes e também, tanto micro como macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais, para o seu corpo conseguir ir bem. Bem, logo, se você tirar o déficit, se você colocar muito déficit, você vai começar a ter falta desses nutrientes no seu organismo. Então como emagrecer sem ter essa falta? Primeiro ponto é, é você colocar um déficit mais curto, déficit menor. Então se você precisa, digamos, de 2 mil calorias para sobreviver, você vai ter o gasto da corrida. Então você vai gastar aí, digamos, 200 calorias, beleza? 2.200. 2.200 calorias, você tira 300 de déficit. Então você consome 1.900 calorias por dia. Você vai começar a perder peso de uma maneira natural, sem ser sofrida e sem você precisar fazer grandes cortes. Victor, vai demorar para eu perder peso, mas não tem problema. Porque você lembra o que eu falei? Não importa o peso na balança. Importa como você se sente e o seu percentual de gordura. Então, se você vai perder de pouco em pouco, você vai preservar mais massa magra. Você vai preservar o seu músculo. O que acontece com dieta restrita é que você também perde muito músculo. E aí acaba ficando flácido, acaba ficando fraco, sem energia. E é aquelas pessoas que você vê que corre que a pessoa está magra, mas ao mesmo tempo ela não está com o corpo legal. Porque ela ainda está com o percentual de gordura alta. Então a pessoa que está, digamos, com 60 quilos, só que com 13% de gordura. Poxa, a pessoa está magrinha, se você for ver. Só que ao mesmo tempo ela não está com músculos fortes. Ela não está bem preparada fisicamente. Então isso é importante você ficar de olho, beleza? É não correr tanto no déficit. É não querer cortar tanto as calorias. É ir de pouco em pouco e ir sentindo semana a semana. Perder 200 gramas por semana, 300 gramas por semana. E um mês perder um quilo, está tranquilo. É essa a média mesmo. Um quilo por mês você consegue perder de boa. Vitor, mas eu preciso perder peso mais rápido. Pode ser que no começo você perca mais peso. Se você estiver muito acima. Só que não corra. Foque no espelho, foque no percentual de gordura. Esqueça a balança, beleza? Porque depois vai acontecer de você não ter mais energia para correr. Não ter mais disposição. Seu tempo começar a piorar. Começar a sentir dores, cansaço. Ficar nervoso com a dieta. Ficar irritado com as pessoas. Largar tudo. Parar de correr. Começar a comer mal de novo. E aí acabar que perdeu todo o esforço que você fez. Então a estrada é longa. A dieta é como uma maratona de... Uma maratona 42 quilômetros. É você ir ali quilômetro a quilômetro. Sem se afobar. É você ir sem querer atalhos. Sem querer fazer milagres. Beleza? Não tem como. O corpo ele funciona com uma máquina. Então ele está condicionado a sempre armazenar. Por quê? Porque ele não quer que você morra de fome. Então ele vai armazenar, armazenar. Putz, você está comendo menos calorias do que gasta. Aí ele começa a soltar gorduras. Ok? Ele não quer. Porque ele quer armazenar. Então você também está indo... Você está indo na contramão da sobrevivência. Entende? Se você corta muito de uma vez. O corpo vai dar sinais de que, olha, você está passando fome. Você pode morrer. Fica de olho. E aí você vai começar a ter diversos problemas. Tanto psicológicos, quanto fisicamente. Fechou? Então é isso. Lide aí bem com a sua dieta. Vai no nutricionista. Ou bola baseado na tabela nutricional. Mas se lembre de que o importante é a caminhada. Você perder um pouquinho de peso por mês. Por semana. E não você querer correr o mais rápido possível. Perder logo. E depois comprometer o seu resultado de longo prazo. É como eu vi um cara no Instagram dizer. Eu valorizo muito mais quem perdeu um quilo por semana durante 40 semanas. Do que quem perdeu 40 quilos em um mês. Porque perder peso rápido até que é tranquilo. Você vai perder muita água, muita retenção, muito glicogênio. Você vai ter um resultado rápido. Só que essa sustentabilidade, essa consistência. Que vai realmente ditar se você está saudável ou não. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta nesse segundo módulo. Nessa nossa terceira aula. E para finalizar. Falar de um ponto extremamente importante. Que vai ser um divisor aí nos seus dias. Nos seus treinos. Na sua vida. Na sua rotina. Que é a questão de ingestão de proteínas. O que eu mais vejo é corredor comendo pouca proteína. E o que isso acontece? A pessoa precisa de proteínas para construir os tecidos. Os nossos músculos, eles se constroem à base de proteínas. De aminoácidos. E o corredor que faz muito. Corre muito. Corre muito. Corre muito. Aí ele começa a comer menos. Ou então começa a emagrecer naturalmente. Porque está queimando muitas calorias. Está emagrecendo. Está perdendo peso. Começa a ficar magrinho. Mas o que acontece? O músculo vai indo embora. Muito. Por quê? Porque o corpo vai quebrando. Esses aminoácidos. Para gerar energia. Porque a proteína. O músculo é uma fonte de energia. É uma reserva também do nosso organismo. Então o corredor. Se você for perceber. Ele tem uma tendência. A ir ficando mais magrinho. 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 Fininho. Isso por um lado é bom. Porque menos peso. Correm melhor. Mais rápido de se recuperar. Mas menos esforço. Para o tendão. Para a articulação. Etc. Beleza. Porém. Também tem o lado. De que o músculo. Ele é essencial. Para segurar. Ele segura o tendão. O músculo. Ele tira a sobrecarga. Nas articulações. Então você tem um quadríceps fraco. Você tem um quadril fraco. Seu joelho vai sofrer. As articulações. Do seu tornozelo. Vão sofrer também. Então é importante. Trabalhar. A questão muscular. E para isso. É interessante. Ficar de olho. Na ingestão de proteínas. Não é só comer o suficiente. Para passar a fome. Que muita gente faz isso. Não. Você tem que ficar de olho de fato. Em questões nutricionais. Quanto de carboidrato você está comendo por dia. Quanto de proteína. Quanto de gordura. O que eu indico é. Proteína. Ser no mínimo. Um e meio grama por quilo. Então se você pesa 60 gramas. Ou 60 quilos. Desculpa. Se você pesa 60 quilos. Comer no mínimo por dia. 90 gramas de proteína. Por quê? Porque você vai dar o substrato suficiente. Para o seu corpo. Proteger a massa muscular que ele tem. E aí também. Você conseguir poupar. Esse tecido. E você não vai ficando magrinho. Magrinho. Mas não magrinho de pouca gordura. Mas magrinho de perda de músculo. Entende? Isso acaba afetando a performance. Que é o que a gente vai falar. Nosso segundo módulo. Então eu indico. Consumir pelo menos. Um e meio de grama de proteína por quilo. Que dá aí. Para uma pessoa de 80 quilos. 120 gramas. Eu consumo 2 gramas de proteína por quilo. Porque realmente. Eu trabalho para não perder músculo. Então eu quero poupar o músculo. Quero apenas eliminar a gordura. Por quê? Porque a gordura é um peso morto. Então se você está correndo com gordura. Gordo. Você vai ter que levar toda essa gordura. Que não vai ajudar em nada. É como se você estivesse correndo. Com uma mochila nas costas. De 20 quilos. Então imagina. Coloca 20 quilos agora nas suas costas. E começa a correr. É isso que você está correndo. Se você tem 20 quilos de gordura aí sobrando. Agora. Se você tem músculo. O músculo. Beleza. Você tem que fazer um esforço. Para levar esse músculo. Não deixa de ter a mochila. Só que. É uma mochila que vai trabalhar junto com você. Por quê? Porque o músculo ele vai gerar. Ele vai gerar mais força. Mais potência. Ele vai suportar a carga. Porque correr é isso. Correr. É colocar uma perna. Impacto. Colocar outra perna. Mais um impacto. E quanto mais rápido. Mais força você tem que fazer. Porque a corrida é você empurrar o chão para trás. Se você for perceber. Então você empurra o chão para trás. Tem que fazer força. Quanto mais rápido você corre. Mais força você faz. Logo. Você olha para o maratonista magrinho. De elite. E fala. Caraca. É magrinho. Mas corre super rápido. Por quê? Porque ele é forte. Ele é forte. Resistente. Resistente ao lactato. Ou seja. Aquela queimação. Ele consegue resistir de boa. Ele consegue resistir ao cansaço. Ele está preparado. O músculo está preparado. Por quê? Porque ele realmente nutre o corpo dele. Então não é simplesmente perder peso por perder peso. Alcancei meu peso ideal. Estou com 70 quilos. Que é o quanto eu deveria ter. Está show de bola. Beleza. Mas quanto você tem de músculo aí? Você está muito magro. Mas magro seco? Ou magro com pouco músculo? Magro fraco? É importante ficar de olho nisso. Como está a circunferência da sua coxa? Quanto de gordura que tem na sua coxa? Você pode usar o adipômetro para medir isso. Aí ele mede quantos milímetros tem. Você pode verificar aí mês a mês. Se está melhorando. Se está aumentando. Se está piorando. Como está a evolução. Então a proteína ela vem de onde? Ela vem de leite, carne, frango, ovo. São as melhores fontes de proteína. Então se você colocar na dieta. E ficar de olho nessa quantidade. Que você precisa diária. Você vai perceber que você vai começar a poupar massa muscular. E eliminar mais gordura. Fechou? Beleza. Então. Calcule. Fique de olho. É importante você pesar também. Hoje em dia eu uso uma balancinha. E eu peso tudo que eu como. Por quê? Porque o olhômetro ele engana muito. Um pratão de salada. Se você for ver. Dá 200 gramas de salada. Parece pouca coisa. 200. Mas quando você vai ver. A salada não pesa. Agora bife. Você vai precisar colocar uns 3 bife. Uns 3 bife. 2 bifes e meio por aí. Você vai alcançar os 200 gramas. Aí você precisa ver. Qual que é a grossura do bife. Então por isso que não tem como ser no olhômetro. O ideal é você pesar mesmo. Aí se você começar a bater. O quanto você precisa de proteína por dia. Você vai perceber que também. A sua recuperação vai melhorar. A sua recuperação muscular. Você vai começar também a ficar mais tonificado. E isso vai começar a ajudar você. A ter melhor performance. Por quê? Porque músculo mais forte. Vai dar menos cansaço. Vai melhorar a sua força. Vai melhorar a sua resistência. E fazer você. Não só depender só da caixa. Né? Da respiração. Mas também. Das suas pernas. Aguentarem todo o impacto que tem em uma corrida. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. No próximo módulo sobre performance. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Estamos de volta dessa vez. Nosso módulo de performance. Então, a alimentação para o corredor. Ele passa por três pilares. Ele passa pelo pilar do peso. Alcançar o peso ideal seu. Individual para a corrida. A performance. A alimentação focada em performance. E depois a recuperação também. Que a gente pode trabalhar alguns pontos. Tanto na alimentação. Quanto nos hábitos. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Em relação a performance. Vamos lá. É importante a gente entender que o carboidrato. Ele é essencial para a vida do corredor. Sem o carboidrato. O corredor não é nada. Então esqueça aquelas ideias de low carb. Esqueça aquelas ideias de carboidrato baixo. Na verdade o carboidrato tem que ser em grande quantidade. Se você for olhar a dieta dos atletas de elite. Na corrida. Todos eles tem uma quantidade absurda de carboidrato no seu dia. Em relação a proteína e gordura. Por quê? Porque o carboidrato é a fonte de energia. Que o corpo mais gosta. Então o organismo ele gosta de quebrar o carboidrato. Quebrar a glicose. E alimentar as células. É muito mais fácil. Por quê? Quando você não dá carboidrato suficiente. O corpo ele faz um processo chamado gliconeogênese. Que é quebrar as reservas de músculo. Então o músculo é uma reserva energética. Então ele quebra os músculos. Reserva de aminoácidos. Transforma esse aminoácido em fonte de energia para as células. E isso não é legal. Por quê? Porque exige muito do corpo. O corpo ele precisa fazer um processo muito mais intenso ali. E é cansativo. Então o corpo fala. Poxa, carboidrato é tão mais fácil. Sintetizo muito mais rápido. E mando para as células. Logo. A gente dar carboidrato para o nosso organismo. É o sinônimo de performance. Porque quanto mais rápido ele conseguir transformar em si energia. Mais você vai conseguir performar nos seus treinos. E não adianta. Esse é um ponto importante. Vamos quebrar esse mito. Pré-treino. Ele não é a alimentação que você faz uma hora antes do treino. Para o seu corpo. Receber tudo daquilo. Metabolizar as substâncias. Metabolizar a sua refeição. Tudo. Leva no mínimo quatro horas. Então leva quatro horas. Dependendo da alimentação. Seis horas. Ou seja. A sua alimentação pré-treino. Na verdade. Ou é. O seu café da manhã. Se você treina por exemplo de tarde. Ou é o seu almoço. Se você treina no fim da tarde. Se você treina de noite. A alimentação do seu dia inteiro. É o seu pré-treino. Então não existe isso de. Uma hora antes eu vou tomar um shake com carboidrato. Porque o seu corpo não vai aproveitar naquele momento. Claro. Vai ser útil. Ele vai depois. Mandar isso para as reservas de glicogênio. E você vai ter. Você vai conseguir repor aquilo que você perdeu. Mas a refeição pré-treino. Não vai servir para o treino que você vai fazer. Por quê? Porque você tem que comer pelo menos seis horas antes. Para você conseguir usar aquilo. Usufruir daquilo que você se alimentou. Por conta do tempo que o corpo leva. Para metabolizar isso. Fechou? E como que funciona? Carboidrato. Ele fica. A gente tem uma reserva de carboidrato no nosso organismo. Que é chamada de glicogênio. Então o corpo vai lá. Ele vai para o carboidrato. Alimenta as células. Beleza. A insulina abre a portinha. E entra nas células. Então o que sobra. Vai para o glicogênio. Então os músculos. Eles conseguem ter essa reserva de glicogênio. Sabe quando o músculo está cheio? Está cheinho. Que você vê que ele está tonificado. Tudo. Isso na verdade é o glicogênio. Se você cortar o carboidrato. Você vai ver que sua musculatura vai ficar bem murcha. Por quê? Porque falta justamente esse substrato energético dentro dele. E o glicogênio ele absorve água. Então você tem também uma quantidade muito boa de água aí pesando. Logo por isso que eu falo que peso na balança. Não é uma métrica. Um indicativo tão bom assim para o corredor. Por quê? Na balança. Beleza. Você está lá pesando. Sei lá. 70 quilos. Só que. Uma parte disso é glicogênio. Outra parte disso é água. Água pesa. Você tem bastante água no seu corpo. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa faz um low carb. Ela perde a reserva de glicogênio. Perde água. Emagrece 5 quilos em uma semana. Ela fala. Nossa. Emagreci 5 quilos em uma semana. Mas você não perdeu gordura. Você perdeu a reserva que você tinha de carboidrato. E a água que o carboidrato puxa. Então não serviu para nada você perder 5 quilos. É um emagrecimento mentiroso. Por quê? A gordura continua lá. Por isso que o mais indicado é usar adipômetro. E ver as dobras de gordura. Porque isso não mente. Se você estiver pesando 70, 73, 68. O que vai mandar no fim das contas. É o quanto de gordura você tem no seu corpo. Então o carboidrato ele é essencial para você ter uma alta performance no seu treino. E aquela coisa de baixa carga glicêmica. Índice glicêmico. Muita gente focava nisso. Focar em baixo índice glicêmico por quê? Porque significa que você consegue ter uma absorção mais lenta. Libera menos insulina, etc. Isso é indiferente de certa forma para a dieta. Por quê? Porque mesmo que você coma um alimento de alto índice glicêmico junto com o almoço, por exemplo. O contexto todo, a fibra que tem no seu almoço, a proteína, a gordura. Vai tudo ali entrar no índice glicêmico médio. Então não existe muita diferença de você focar só em baixo índice glicêmico. Aquela coisa de comer só batata doce com frango. Caiu por terra isso aí já. Não faz nem sentido eu seguir uma dieta dessa buscando um corpo melhor ou alta performance. Não importa. Você pode comer uma lata de leite condensado por dia e ainda assim emagrecer se o déficit calórico for existir. Então você só come uma lata de leite condensado por dia, você vai emagrecer. Por quê? Porque o que manda são as calorias. Você precisa ingerir menos calorias do que o seu corpo gasta. E existe até um estudo de uma pessoa que ela comia McDonald's todos os dias. Todos os dias. Só que ela deixava um déficit calórico. O que aconteceu? Ela emagreceu e ainda melhorou um pouco o seu perfil lipídico. Então olha que louco. Ela comia McDonald's todo dia e ainda emagrecia. Por quê? Porque não existe alimento que engorda. Carboidrato não engorda. O que engorda é você comer mais do que o seu corpo gasta. Então planeja a sua dieta para ela ter bastante carboidrato. Você teve carboidrato em todas as refeições. Você tem no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde. Mas cuidado para não exagerar nas porções. Beleza? Por quê? Porque no fim do dia, se você comer mais do que você gastou, você vai engordar. Se você comer menos, você emagrece. Se você comer igual o que o seu corpo precisa, seu corpo mantém o mesmo peso. Beleza? Só não fique com medo de carboidrato. Ah, Vitor, eu quero emagrecer. Não tem problema. Você pode emagrecer comendo bastante carboidrato. Não importa. O que importa é o déficit calórico. Fechou? O carboidrato, portanto, ele vai servir como uma fonte de energia para você no seu treino. Principalmente treinos curtos. Você vai perceber que a reserva que mais vai é o glicogênio. O que acontece? O corpo, você começa a correr. Começou a correr. Aí o corpo, ele vai começar a usar o glicogênio. Aí ele vai usar o glicogênio, vai usar o glicogênio. Depois disso, ele vai mudar para queimar gordura. Então vai começar a oxidar gordura. Só que, se você já não tiver glicogênio, você vai perceber que a performance vai cair muito. Por quê? Porque a quebra de gordura também é trabalhosa. Pensa comigo. O corpo aí está lá bonitinho. Ele tem que escolher entre o glicogênio, que é fácil. É só pegar e mandar para as células. E entre os aminoácidos, proteína, músculo e a gordura. Que tem que quebrar, tem que transformar em glicose. Para aí o corpo conseguir usar energia. Dá muito mais trabalho. Então isso requer um trabalho extra, que vai acabar diminuindo a sua performance nos treinos, nos exercícios. Fechou? Então low carb para atleta amador, atleta semiprofissional, atleta de elite, não existe. Porque a performance vai ser muito prejudicada. Qualquer dúvida é só falar então. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Seja bem-vindo a nossa segunda aula desse módulo. Falar um pouco sobre suplementação. Suplemento, ele é um grande parceiro aí na vida do atleta. Atleta amador, atleta profissional. Porque ele tem o objetivo de melhorar a performance. De ser a cereja do bolo. De realmente completar aquilo que falta, que a gente não obtém da nossa dieta. Nem tudo a gente consegue obter do que a gente se alimenta. Como é o caso da creatina. A creatina é uma mistura de três aminoácidos. Glicina, metionina e arginina. Ela é responsável por aumento de massa muscular. Ela ajuda a aumentar massa muscular. Ela puxa mais água. Então ela também ajuda no aumento de peso. Mais aumento de peso saudável. Células com mais água, mais hidratação também. Aumenta a performance. Se é bom, não é ruim. Muita gente pensa, putz, aumentou o meu peso. Mas o peso, ele pouco importa. Se o peso for tecido, massa muscular e água. Então é importante ficar de olho na gordura. Não nesse aumento de peso que a creatina traz. Além disso, ela também ajuda você a fazer mais repetições numa série. Por quê? Porque ela contribui justamente para você dar aquele empurrãozinho final. Então se um exercício você fazia seis repetições, com a creatina você vai conseguir fazer oito repetições. Aí você vai me falar, Victor, mas é um aumento pequeno, né? Assim, não ajuda em nada. Ajuda muito. Por quê? Se você faz seis e aumenta até oito, você está aumentando aí 30%. Então 30% de aumento na sua carga não é ruim. É bastante considerável. Porque no fim do seu treino você aumentou em 30% o seu volume. Isso ajuda você a ter mais força, mais resistência e correr melhor. Fazer melhor as atividades. Então a creatina é um excelente suplemento na vida do corredor, na vida de qualquer pessoa. Até para a terceira idade hoje é indicado creatina. Porque ela auxilia também a evitar osteoporose. Além de manutenção da massa magra. Porque o velhinho acaba perdendo músculo ao longo dos anos, né? E o segundo suplemento muito legal também para o corredor é a betalanina. Não é tão conhecida, não é tão famosa. Mas a betalanina, ela consegue ser feita pelo nosso organismo. Só que a gente faz pouca quantidade dela. Quando você suplementa, você pode aumentar em até 80% o quanto o seu corpo consegue ter de betalanina nele. E a betalanina, ela é responsável por armazenar a carnosina. A carnosina fica dentro dos músculos. E ajuda você a ter mais resistência à fadiga. Então na sua corrida lá no seu treino, por exemplo, nos primeiros quilômetros. Você vai sentir menos aquela dor do ácido lático, aquela queimação chata. Você vai ter aí mais fôlego então para correr mais. E isso vai ajudar você a ter um volume de treino maior, melhorar o seu tempo. E assim você conseguir alcançar métricas melhores. Betalanina então é muito indicado. Terceiro suplemento muito legal é a cafeína. A cafeína, ela já foi comprovada, é um dos principais em termos de estudo científico. A cafeína, ela ajuda você a ficar mais alerta, dá mais energia, ela deixa você com mais disposição. E a cafeína também ajuda você até na questão de emagrecimento, que você vai queimar um pouco mais de calorias aí. Que pode contribuir para você baixar o peso um pouquinho mais rápido. Então vale bastante a pena tomar cafeína antes das corridas. A creatina e a betalanina, elas são de efeito crônico. Então você não vai sentir o resultado no dia que você toma. Não adianta você tomar creatina e betalanina de pré-treino. Porque você não vai sentir a diferença. É um efeito crônico. Ou seja, você precisa tomar pelo menos 4 semanas para você começar a sentir os efeitos dela. Porque o corpo vai estocando. O corpo vai estocando creatina, vai estocando betalanina, vai estocando carnosina. E aí você vai começar a utilizar isso só depois de um mês. Então esse negócio assim, tomei a creatina e fiquei mais forte, é placebo. É psicológico. Ela só vai deixar mais forte depois de um mês de uso no mínimo. Já a cafeína não. A cafeína é efeito agudo. Você tomou, você já ficou mais alerta. Você já ficou mais ligadão. Então vale a pena você tomar cafeína antes do treino mesmo. Pelo menos 1 hora antes do treino. Para o corpo conseguir metabolizar isso e você sentir os seus benefícios. 4 suplementos legais também, aí para a nossa contagem, é o bicarbonato de sódio. Esse mesmo, o bicarbonato de sódio que as pessoas usam para clarear dente, usa para várias coisas. Ela é uma substância que diminui a acidificação no sangue. A acidificação que ocorre durante o exercício anaeróbico. Então você está fazendo o exercício lá, você está correndo, está correndo, está correndo. Seu músculo ele para de pegar o oxigênio. Não dá tempo. Não chega a tempo pelo tanto de esforço que ele faz. Aí o músculo começa a fazer respiração anaeróbica, sem oxigênio. Com isso começa a formar o ácido lático. E o ácido lático é ácido. Então você começa a sentir aquela queimação, aquela dor. Logo você parar de correr. Não é quem nunca sentiu isso. O bicarbonato de sódio consegue aumentar o tempo. Ele consegue fazer com que esse ácido lático fique menos insuportável. No caso, menos insuportável. Você consiga resistir um pouco mais e correr um pouco mais. Então é uma boa para você conseguir melhorar o seu tempo e ir um pouco mais longe. Não vai fazer milagre. Não espere que você vá aumentar 3, 5 quilômetros do que você fazia por causa do bicarbonato de sódio. Mas se você conseguir melhorar alguns segundos aí, dependendo do seu nível, do tipo de prova que você faz, já é uma boa vantagem competitiva. Então ele também funciona de efeito agudo. Você tem que tomar ele entre 3 horas e 1 hora antes do seu treino ou da competição. Você precisa tomar 300 miligramas por quilo do seu corpo. Então se você pesa 80 quilos, você precisa tomar 24 gramas. Se você pesa 60 quilos, você precisa tomar 18 gramas. E aí você coloca na água e bebe normal. Pode ser que você sinta um desconforto na barriga, porque é sódio. E você vai tomar em uma grande quantidade. Então é importante você ir testando. Não deixar para o dia da competição, por exemplo. Porque vai que dá uma diarreia, vai que dá uma dor de barriga, uma vontade de vomitar bem no dia importante. Então vai testando antes. Vai vendo a sua tolerância. Até você chegar no dia da competição e estar preparado. E por fim, nós temos o outro suplemento que ele não é diretamente envolvido no aumento da performance. E não é com a cafeína que você sente mais alerta e corre melhor. Ou com o bicarbonato de sódio, ou com a beta-alanina, creatina. Mas o whey protein, ele auxilia você a bater o quanto você precisa de proteínas no seu dia. Então se você tomar o whey protein e conseguir bater mais proteínas, conseguir comer mais proteínas no seu dia. Você vai conseguir preservar mais massa magra, mais músculo. Então você não vai ficar magro, magro e fraco. Você vai ficar magro com músculo, magro e forte. E isso vai te dar muito mais leveza, força e resistência para você fazer uns treinos mais pesados. E também conseguir fazer tempos melhores nas competições. Então o whey não é só para quem quer ficar maromba, fortão. Não, é para a gente também, que é magro e está aí querendo correr e fazer tempos cada vez melhores. Por quê? Porque o músculo faz trabalho. O músculo exerce um trabalho ali. Já a gordura não. Então o peso não importa. Desde que você tenha uma boa quantidade de músculo e pouca gordura. Esse é o foco da gente. Esse é o foco do corredor. É ter o mínimo de gordura possível e o máximo de preservação de músculo. Porque aí a gente consegue ter mais força. Conseguir empurrar o chão com mais força e com mais velocidade. E assim fazer tempos incríveis. Fechou? Então aí dicas de suplementos para você incluir na sua rotina. Você ter uma performance melhor. E assim você arrasar. Se você começar a usar esses suplementos, você vai perceber que os seus treinos vão melhorar muito. E a sua performance vai decolar. Tenho certeza. Fechou? Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. E estamos de volta na nossa terceira aula aqui do módulo de performance. Já falamos sobre a importância do carboideato para você ter uma alta performance. Também de suplementação que vai ajudar você a ter resultados melhores. Alguns suplementos realmente você não consegue obter na dieta. Como é o caso da betalanina. É muito difícil obter toda essa quantidade na dieta. É difícil a creatina também. Você obter uma quantidade considerável na dieta. Cafeína até dá. Só que você tem que tomar bastante café. Então pode dar um problema no estômago. E whey protein você consegue sim na dieta. Só que aí você precisa aumentar a ingestão de ovos, peixe, carne, frango. E nem todo mundo consegue às vezes ou se alimentar tanto. Ou então ter disposição para ficar na cozinha. E fazer várias refeições com proteínas. Até uma dica você pode andar com latinha de atum, queijo. Você pode andar com ovo cozido que dá para você levar para os lugares naqueles potinhos. Aí você vai vendo como você se encaixa melhor no seu dia a dia. Mas agora falar sobre hidratação. Hidratação é um dos pontos mais negligenciados por quem busca alta performance. E é extremamente importante. Por que? Células hidratadas funcionam melhor. Já tem estudos que mostram que o mínimo de desidratação. Se você desidratar 3%, o que é pouco, você já perde rendimento. E é o que mais acontece nas maratonas. Muitos maratonistas perdem rendimento na segunda metade da prova, a partir dos 21 quilômetros. Porque eles estão desidratados. Então mesmo que vai tomando um pouquinho de água. Você precisa chegar na corrida já com bastante água. Não é a questão de tomar meio litro antes de você começar a correr. Não, é você ter uma rotina de sempre ingerir água. Beleza? Além disso, a água ajuda você a eliminar água. Isso é o mais louco, sabia? Muita gente pensa assim, putz, eu estou retido. Se eu tomar mais água, eu vou ficar mais retido. Não faz sentido. Por quê? Quanto mais água você toma, mais o seu corpo elimina a água em excesso que ele tem. Então se você quer eliminar inchaço, você precisa tomar mais água. Se você quer ficar sem estar retido, se você quer ficar seco, você precisa tomar muita água. A água, ela elimina a retenção. Então quanto mais água você toma, tomar realmente 5, 6 litros não vai te fazer mal. Você vai ter só benefícios dessa prática. Além disso, a água está envolvida em diversos processos no nosso organismo. Então você vai ter aí uma melhora na... Você vai perceber pela urina, né? Porque a urina vai ficar mais clara. Vai ajudar a excretar melhor a proteína. Vai ajudar a excretar melhor as substâncias que estão em excesso. As vitaminas, às vezes, que você tenha mais no seu corpo, que ele não vai precisar. As vitaminas hidrossolúveis. Também a água, você vai perceber que você vai se cansar menos nas corridas. Ou seja, é um ganho que você vai ter de performance, que hoje você pensa que não é assim muito perceptível. Mas é. Então crie o hábito de beber água constantemente, tá? Uma dica legal. O que que algumas pessoas, alguns maratonistas fazem antes das provas? Eles tomam... Eles tomam junto com a água, antes, né? Um pouco antes ainda da corrida, a glicerina. Por quê? A glicerina, ela tem o poder de hiperhidratar. A glicerina, ela puxa. Ela absorve a água pra dentro dela. E ela faz com que você fique com menos vontade de fazer xixi. Então não vai dar vontade de fazer xixi durante a prova. O que é um problema também pra alguns. E ajuda você a manter mais água durante um período. Então pode ser que aquela desidratação leve que você fosse ter na primeira metade, você vai ter só lá pro trigésimo, quadragésimo quilômetro. E aí, poxa, você vai ter aí um ganho de performance melhor. Numa maratona, qualquer cinco segundos melhor que você faz por quilômetro, já é uma baita diferença quando você computa tudo. Então é uma dica aí bem legal colocar a glicerina junto com a sua água e você tomar uma hora, duas horas antes do seu treino. Antes da prova, no caso. Beleza? Quanto de glicerina tomar? O ideal é tomar um grama por quilo do seu corpo. Ou ml, no caso. Depende de como você for ver a glicerina. Então se, por exemplo, você perder 70 quilos, tomar 70 gramas, 70 ml de glicerina. Porque aí você vai conseguir obter o máximo de benefícios dela. Você pode obter glicerina da forma de cozinha, que eles colocam em doces e tal, pra deixar mais brilhante. Ou até mesmo glicerina de farmácia. Eles falam que é uso tópico, mas também você pode beber, não vai dar risco nenhum. O importante é você estar com essa substância aí em mãos, ok? É importante que ela seja bidestilada, porque aí sim o corpo consegue absorver e metabolizar. Então glicerina bidestilada. Outro ponto importante. Cuidado também com a questão de sódio, de potássio. Então quando você se hidrata bastante, pode ser que você comece a urinar muito. Pode ser que você perca algumas das substâncias que o seu corpo precise. Às vezes até sentir cãibra, dependendo se a sua dieta não está legal. Então fique de olho nisso, porque o potássio ajuda a evitar cãibras. As pessoas falam muito de banana, mas tem outros alimentos que são ricos em potássio. Não precisa ser banana. Por exemplo, o vapaça. O vapaça tem bastante potássio. Então vai depender aí também do que você gosta de comer. Beleza? Só fica de olho nisso. Beba bastante água. Divida entre manhã e tarde. E para no início da noite. Senão você vai começar a levantar toda hora para ir no banheiro. Isso vai atrapalhar a sua recuperação, que é o ponto que a gente vai discutir no próximo módulo. Fechou? Qualquer dúvida, é só falar então. Um forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Seja bem-vindo ao nosso módulo de recuperação. Recuperação é extremamente importante quando a gente fala em performance, quando a gente fala em treinamento pesado, quando a gente fala em busca de resultados realmente sólidos. Se você só treina por hobby e tal, você não vai precisar de uma recuperação tão acelerada, porque é um treino que você faz, às vezes, três vezes na semana. Assim, você vai conseguir até que lidar. Mas à medida que você for aumentando o volume, a intensidade, correr todo dia, ou então, como no meu caso, que eu treino dois, três períodos no dia, então você demanda muito mais do seu corpo, você vai cada vez mais percebendo que a recuperação tem que subir junto. Então quanto mais você treina, mais você vai demandar da sua recuperação. Beleza? Então é importante você ficar atento a isso. É legal também você ficar de olho nos sinais que o seu corpo dá. Se o seu corpo está absorvendo bem, você acorda cansado. Se você acorda cansado, já é um primeiro passo de que você precisa descansar melhor. Se você vai treinar já destruído, dor é normal treinar com dor. Eu treino todo dia com dor. Mas existe a diferença de você treinar com dor, uma dor beleza, uma dor tranquila, e existe aquela dor, aquele cansaço, aquela fadiga, que você fala, putz, eu estou moído. Aí você já chega num treino cansado, mas não é aquela dor muscular que você fica depois de um treino pesado. Não, é quando você percebe que a dor é generalizada. Aí é que a sua recuperação não está tão boa. Então é importante você ficar atento e de olho a esses sinais que o seu corpo dá. E um dos pontos importantes que é justamente o tema dessa aula aqui é você focar a sua alimentação em alimentos ricos em nutrientes, em alimentos ricos em vitaminas e minerais. Por quê? Porque quando você faz exercício, você precisa de mais oxigenação nas células. Então você começa a respirar mais, você percebe que você fica mais ofegante, seu coração bombeia mais sangue, suas células recebem mais oxigênio. Beleza? E aí você começa a produzir o quê? Radicais livres. E radicais livres, ele é o que gera envelhecimento precoce, ele gera inflamações, ele acaba atrapalhando tudo. É um dos principais vilões da longevidade, tá? Então quando você começa a utilizar antioxidantes na sua dieta, começa a se alimentar de substâncias que justamente matam esses radicais livres, você vai começar a ter uma recuperação melhor. E isso vem de uma alimentação mais balanceada. E eu sei que parece clichê, né? Nutricionista fala, você vê na TV, tem uma alimentação balanceada e tal. Mas eu não quero que você vire uma pessoa obcecada por isso. É simplesmente você entender que todos os dias é importante você ter porção de frutas na sua dieta. É importante você ingerir verduras, legumes. Quanto mais colorido for a sua dieta, melhor. Se você for pegar alimentos, por exemplo, fast food, eles são bem pobres em nutrientes. Não significa, muita gente fala que fast food engorda. Fast food não engorda. Por exemplo, o Big Mac, ele tem uma média aí de umas 600, 500 calorias. Eu posso comer isso no meu almoço, só que tem uma diferença entre eu comer 500, 600, 700, 800 calorias de verduras, legumes, batata, carne, frango, queijo, azeite. Existe uma diferença entre você comer 800, 600, 500 calorias de um lanche que não tem poucas vitaminas, tem poucos minerais e vão agregar muito pouco ao seu sistema. Então isso que é importante observar. que na questão não é engordar ou emagrecer. Você pode emagrecer comendo Big Mac todos os dias. O ponto é que alimentação mais balanceada, uma alimentação que realmente você introduza alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, seu corpo vai agradecer. Ele vai se recuperar melhor, você vai matar os radicais livres, você vai conseguir preparar o seu corpo para diversas adversidades que você vai encontrar. Então quando a gente fala em vitaminas e minerais, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela ajuda na questão de imunidade. Ela também ajuda na formação do colágeno que contribui para a elasticidade da nossa pele. A vitamina A, por exemplo, é um ótimo antioxidante, também faz bem para a pele. A abóbora é riquíssima em vitamina A, então pode ser muito bem utilizada na sua dieta. A vitamina E é ótima como antioxidante. Então vitamina E você pode incluir também por fonte de abacate, por exemplo. Aí a gente começa a olhar outras substâncias, outros micronutrientes, como por exemplo zinco, que está envolvido em uma série de ações no seu metabolismo. Magnésio também, que acaba ajudando no sono. E tudo isso vai contribuir para que o seu corpo funcione da melhor forma e você consiga treinar melhor. Como eu treino duas, três, quatro vezes no dia, às vezes, eu preciso de uma recuperação melhor, tanto que às vezes até cochilo de tarde para conseguir aguentar o tempo de treinar. Imagina se a minha dieta fosse ruim. Imagina se eu não desse para o meu organismo as vitaminas e os minerais que ele precisasse. Eu ficaria sempre moído, sempre desgastado. E é por isso que a gente fala que álcool não combina com exercício. Por quê? Porque o álcool é rico em calorias, então é super calórico, ele não tem vitaminas e minerais ali, ele tem efeito diurético, então você vai acabar fazendo muito xixi e vai eliminar aí substâncias importantes do seu organismo, ele vai acabar atrasando o processo de recuperação. Então é importante você ficar atento a esses pontos, ok? que a alimentação, ela vai predizer a qualidade do seu treino. Pode ser que, claro, você comer um fast food hoje com uma pizza. Não significa que amanhã o seu treino vai ser ruim. É um processo crônico. Se você comer mal todos os dias, você vai perceber que durante as semanas o seu rendimento vai cair. Quando você começa a se alimentar bem, até o seu trânsito intestinal vai melhorar. Isso vai auxiliar você também a correr mais leve, vai te auxiliar no processo de emagrecimento, controle do perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL, triglicérides. Um corpo também que metaboliza melhor a glicose, então você vai ter menos chance de ter diabetes, vai estar menos resistente à insulina. Por quê? Corpo resistente à insulina tem mais dificuldades para alimentar as células. Por quê? Porque precisa de mais insulina para conseguir abrir a portinha. Imagina que é uma portinha, a célula e a insulina abre essa portinha. E entre os nutrientes. Se você é resistente à insulina, você tem aí maiores chances de desenvolver outros problemas graves. Também fica mais difícil de você perder peso, ganhar mais massa magra. Então tudo está interligado. E você não percebe hoje, você percebe daqui meses, daqui anos. Aí já é tarde, porque até você fazer um processo de reeducação alimentar, vai exigir muita disciplina, muita paciência, porque não é do dia da noite que você melhora esses perfis metabólicos. E tudo isso vai demandar aí bastante energia de você. Então comece hoje, comece agora. Comece a introduzir esses alimentos na sua dieta. Frutas, verduras, legumes, salada. E o mais legal é que a maioria desses alimentos são pouco calóricos. Então você pode comer bastante, você pode comer um quilo de salada, que você vai estar comendo poucas calorias. Então a chance de você engordar vai ser pequena e você não vai ficar com fome. Beleza? Essa é a grande vantagem. Existem dois pontos importantes que a gente chama na dieta, que é a densidade calórica. A baixa densidade calórica e a alta densidade calórica. Se você comer um quilo de salada, você vai ter pouquíssimos, você vai ter menos de 100 calorias em um quilo de salada. Agora se você comer um quilo de linguiça, você vai ter uma pancada de calorias, vai ter poucos nutrientes. E então, percebe como é diferente? Você vai estar comendo a mesma quantidade, só que a qualidade varia muito. Então não significa que é ruim você comer linguiça. Você pode comer linguiça. Você pode comer uma meia fatia ali, picotar ela, fatiar. Beleza. Só que o importante é que o montante, que o geral seja de fontes saudáveis. Então você pode jogar, por exemplo, linguiça dentro da sua salada. Você vai estar comendo ainda algo que não é tão nutritivo, mas o principal, o grosso, vai ser algo que faz bem para a sua saúde e que vai contribuir para a sua performance e para a sua recuperação muscular. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Tô aí à disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Estamos de volta no módulo de recuperação e fala sobre o sono. O sono é o principal pilar quando a gente fala em recuperação. Se você não descansa durante a noite, você não vai estar bem no outro dia. Não tem outra. E tem gente que fala assim, eu durmo seis horas por dia e eu já me sinto bem. Eu durmo cinco horas e já acordo disposto. Pode até dar essa sensação, mas para o corpo não adianta. O corpo precisa de pelo menos sete, oito horas por dia, tá? Então mesmo que você sinta que você não precisa de mais ou você acorde já disposto, para o seu corpo ele ainda precisaria daquelas horinhas a mais. Então existem diversos estudos já que mostram que quando uma pessoa dorme em média seis, cinco horas por noite, ela tem mais chance de desenvolver obesidade. Por quê? Porque tem maior chance de desenvolver compulsão alimentar. Também a recuperação fica um pouco atrasada. Ou seja, mesmo que você sinta que pode dormir menos, o ideal é você manter uma rotina de pelo menos sete horas. O ideal é oito horas por noite, tá? E melhor do que você dormir oito horas é você dormir oito horas com qualidade. Então é importante que você cuide da higiene do sono. O que é a higiene do sono? É o que pouca gente faz e que evitaria muitos remédios. Isso é verdade. Tem muita gente que toma remédio para dormir sem entender o quão prejudicial para a saúde é. Então, alprazolam, clonazepam, diazepam, todos esses para dormir são terríveis. Porque isso cria uma dependência extremamente grande no cérebro. E isso faz com que quando a pessoa para de tomar o remédio, ela não consiga dormir. Então ela fica viciada e cria uma dependência. E eles não são remédios, drogas fracas. São drogas realmente pesadas. Então é realmente... O ideal é que você fique longe delas, tá? Se você tentar dormir realmente usando a higiene do sono. Muita gente poderia utilizar e evitar diversos tipos de problema. O que é a higiene do sono? É você se preparar para dormir de fato. Então é você desligar a TV, desligar qualquer fonte de luz. Por quê? Porque na ausência de luz, o seu cérebro entende que precisa dormir. Então ele começa a soltar, a liberar substâncias que induzem ao sono. Quando ele vê luz, ele não libera essas substâncias. Então, mesmo que você diga assim, ah, eu gosto de ver TV. Mas a TV, ela pode atrapalhar o seu sono. Por quê? Vai demorar para você cair no sono. Então o ideal é você ficar deitado, no escuro mesmo. Outro ponto. Olha o ideal. Ah, eu não sinto sono às nove da noite. Cria o hábito de deitar na cama às nove da noite. Deita lá. Pode ser que na primeira noite você fica rolando 40 minutos. Na segunda noite você fique rolando meia hora. Na terceira noite se rola em 15 minutos. Mas o seu corpo vai habituar. Ele vai falar, putz, é essa hora que eu tenho que dormir. E existe um suplemento que ajuda bastante nisso, que pode acelerar esse processo. Que se chama melatonina. A melatonina é um suplemento que ele induz ao sono. Então ele é muito utilizado para quem faz viagens internacionais. Para quê? Para vencer o jet lag. Então, por exemplo, se você saiu daqui e foi para o Japão, você vai ficar muito bagunçado. Porque o jet lag é imenso. Então a hora de dormir é a hora que você vai estar almoçando. Então você vai ficar maluco. Você vai falar, caralho, estou com sono, mas agora estou almoçando. Aí você não sente fome. Você fica doido. Então a melatonina, ela regula o seu sono. Então você toma, por exemplo, o cara que vai para o Japão. Toma às nove da noite, mesmo que esteja sem sono, o corpo entende que é nove da noite, então é a hora de dormir. E aí você consegue entrar no seu ciclo cicardiano. Beleza? Então você pode usar a melatonina para regular isso também. Você está habituado a dormir meia-noite, mas precisa dormir às dez? Toma melatonina às nove e meia. Toma melatonina às nove e quinze. Aí o seu corpo vai começar a entrar em processo de sono. O legal da melatonina é que não dá aquele sono absurdo de você ficar grogue. Não, ele só vai te dando aquele bocejo, aquela vontade de deitar. Você deita, bum, você dorme na hora certa. Beleza? Então é uma dica e um atalho para você conseguir melhorar a hora que você dorme. Também é muito importante que você evite alimentos pesados antes de dormir. Por quê? Porque a digestão pode atrapalhar no seu sono. Você não vai conseguir dormir tão bem. Vai acordar cansado. Outro ponto é líquido. Não beber muito, muita água, muito líquido antes de dormir. Por quê? Pode ser que você fique acordando de noite para fazer xixi. E isso vai quebrar o ritmo. Vai quebrar o seu sono e vai acabar bagunçando a questão de liberação do hormônio do crescimento. Não é legal. Então o bacana mesmo é você dormir direto. Outro ponto, outro ponto bem bacana também, para quem pode, no caso, é deixar o quarto frio. Por quê? Porque o quarto frio, ele melhora também a qualidade do sono. Mas, Vitor, o quarto frio eu preciso colocar mais edredom. Não tem problema, coloca mais edredom. Por quê? Porque o ar gelado vai entrar no seu nariz e vai para o seu pulmão. E isso já é o suficiente para melhorar a qualidade do seu sono. Então, se você tiver ar-condicionado, coloca uma temperatura mais baixa. Se você puder deixar o vidro aberto, deixa aberto. Porque assim você vai conseguir criar um ambiente melhor para descansar. Ok? Então, você pode ter uma olhada melhor na questão de higiene do sono, se você quiser se aprofundar nisso. Mas aqui são algumas dicas para você começar já a criar esses hábitos e melhorar bastante aí o seu descanso, sua recuperação. Ok? Outra dica legal também é você comer alimentos que tem triptofano na sua composição. Triptofano também auxilia a melhorar a qualidade do sono. Banana tem triptofano, kiwi é rico em triptofano. Então, você pode, antes de dormir, a sua ceia, em vez de ser algo pesado que vai atrapalhar o seu sono, você comer banana com kiwi. Come os dois, ou você picota, enfim, faz do jeito que você achar melhor. Pode colocar uma aveia também, uma fibra legal. Aveia é rico em beta-glucana, que ajuda até em questão de câncer, a evitar o câncer. E aí você come isso e vai perceber também que vai, aos pouquinhos, ajudando você a dormir melhor. Mas tente criar esse hábito, tenta cada vez mais cuidar da sua recuperação, cuidar do seu sono, do horário que você dorme, para o seu corpo, ele criar também uma rotina e assim ele conseguir se recuperar melhor e você treinar com mais eficiência. Você vai perceber que se você começar a dormir mais, o seu treino vai render mais, porque você vai estar mais descansado. O sono é o principal ali para o atleta. Até tem muitos que dormem bastante. O Usain Bolt, ele acorda tarde. Acordava tarde, no caso, quando ele era atleta. Agora ele aposentou. Ele não era de acordar às 6 da manhã. Ele não era do clube das 5 da manhã. Ele gostava de acordar lá para as 9, 10 horas. Então, ele descansava mesmo. O Ayrton Senna era um que dizem que não usava despertador. Ele acordava a hora que o corpo dele dizia que ele devia acordar. Então, ele também conseguia descansar mais a maior parte do tempo. Eu gosto bastante de acordar sem despertador. Mas nem sempre eu consigo por conta da rotina de treinos. Mas eu sempre programo a minha noite para eu dormir pelo menos 8 horas antes do horário do treino. Porque assim eu consigo descansar bastante. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Depois dê uma olhada na questão da melatonina, que ela pode te ajudar a regular melhor essa parte do sono. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Seja bem-vindo à nossa terceira aula aqui no nosso módulo de recuperação. A gente já vê a importância de uma alimentação rica em nutrientes. Porque as vitaminas e minerais estão extremamente envolvidos na questão de recuperação. Nas questões fisiológicas. E também a questão do sono, que ela ajuda também a acelerar a recuperação. A maioria das pessoas dorme mal, dorme errado, dorme com luz, dorme tarde, acorda cedo. Às vezes por conta da rotina mesmo, nem é culpa da gente. Mas o ideal é que a gente consiga melhorar um pouquinho a cada dia para recuperar melhor. Agora vamos falar sobre a questão de calorias. Ondulação de calorias. Esse é um tema um pouco mais avançado. Eu não vou conseguir abordar aqui de maneira completa. Mas é importante que as calorias sejam bem cuidadas nesse período que você está treinando. Se você está buscando de fato ou emagrecer ou ter mais performance. Por quê? Porque calorias é o que vai dar energia para você. O corpo precisa de calor. Ele gera isso por meio das calorias. Certo? Então, se você dá menos calorias que o seu corpo precisa no dia, você vai ter ali uma falta de energia. Se você dá mais calorias que o seu corpo precisa, ele vai ter calorias sobrando e ele vai estocar na forma de gordura. E tem também o zero a zero, que é o quanto você dá que o corpo precisa realmente e fica tudo na boa. Esse é o ponto ideal para quem está dentro do peso. Quem quer melhorar a composição corporal, quer emagrecer, o ideal é estar em déficit. Só que aí vem um problema. O déficit, por muito tempo, ele vai começar a te dar pouca energia. Se você está querendo buscar performance, melhorar seu tempo, não vale a pena também ficar tanto tempo em déficit. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai cobrar. Ele vai falar assim, meu querido, você está treinando duro. Você está correndo cada semana mais rápido. Você está focadaço. Beleza, você está treinando pesado. E eu acho muito legal isso. Só que você está me dando pouca energia. Eu não estou conseguindo, com essas calorias que você está me dando, recuperar o corpo a tempo para você treinar de novo. Eu não estou conseguindo ajustar os músculos para eles conseguirem fazer mais força no seu próximo treino. Então é muito difícil evoluir dando menos calorias do que o seu corpo precisa. Ok? É um pouco contraproducente. Então é importante que você fique atento aos sinais que o seu corpo dá. Quando você percebe que o seu corpo está realmente precisando de mais calorias, é porque você chegou em um platô. Então beleza, eu estou querendo emagrecer. Só que também eu estou querendo melhorar meu peso. Ou seja, é uma coisa que... Melhorar meu tempo, desculpa. Melhorar minha performance. Então são coisas que são rivais. Porque para você melhorar sua performance, você precisa da energia suficiente para o seu corpo. Só que se você quer perder peso, você precisa dar menos calorias do que o seu corpo precisa. Para ele usar a gordura que ele tem estocada. Faz sentido? Ok, então como mudar isso? Como lidar com isso? Aí é ondulação calórica. Como que funciona? Você, por exemplo, passa quatro semanas com baixa caloria. Baixa caloria, então você está treinando pesado, está cansado, está levando o seu corpo ao limite. Aí o que você faz? Você passa, por exemplo, uma, duas semanas de manutenção. Você dá um pouco mais de calorias para o seu corpo, suficiente para ele ficar bem. Por quê? Dessa forma, você não vai ficar sempre em déficit. Você vai ondular. Você vai estar, beleza, um tempo embaixo, em déficit. Aí você vai emagrecer. Depois você fica em manutenção. Então é o tempo que você vai ficar, entre aspas, estagnado. Teoricamente você não vai perder peso nem ganhar peso. Você vai manter o que você tem. Só que nisso, você vai conseguir dar um respiro para o seu metabolismo. O seu corpo vai falar, ufa, agora eu estou com mais energia. E aí você vai perceber que o seu treino vai melhorar bastante. Depois disso, você entra em déficit de novo. Você entrou em déficit de novo, você consegue segurar mais um tempo. Porque o seu corpo, ele dá um tipo um reset. Você reiniciou. Beleza? Aí você vai lá, treina em déficit. Você vai emagrecer um pouco mais. Depois você volta para a manutenção. Ou volta até um pouquinho a mais, às vezes. Um super hábito calórico. Por quê? Não vai dar tempo de você engordar. Porque quando você treina em déficit, você está dando menos calorias do que o seu corpo precisa. Então, provavelmente, suas reservas de glicogênio não vão estar totalmente cheias. Entende? Então, se você dá um pouquinho mais de carboidrato para ele, o seu corpo vai encher esse glicogênio. E você vai ganhar um pouquinho de peso. Só que um peso saudável. Ou seja, é importante você ter essa modulação calórica. Não ficar sempre na mesma dieta. Sempre em déficit. Quero perder peso. Então, vou ficar comendo mil calorias todos os dias durante um ano. Você pode até fazer isso. Só que vai chegar um momento que você vai ficar maluco, estressado. Não vai conseguir treinar tão pesado. Sua performance vai cair. Por quê? Porque você está dando pouca energia para o seu corpo se recuperar. Então, é interessante você ficar um tempo em manutenção. Ou até um pouquinho em super hábito. E depois voltar para o déficit. E existem ainda outras estratégias. Por exemplo, tem gente que no fim de semana, quando não treina, diminui os carboidratos. Diminui um pouco a ingestão calórica. Por quê? Porque aí não vai precisar de tanta energia. Quando volta a semana, volta a comer mais. E assim vai ondulando ao longo da semana as calorias. Tem gente que deixa para comer, por exemplo, carboidrato. Só no período pós-treino e de noite. Por quê? Porque aí consegue recuperar o que gastou no treino. Repor os estoques. E vai direcionar melhor esse carboidrato. Então, isso vai muito na nutrição esportiva. Você procura um nutricionista esportivo. Ele vai conseguir te ajudar melhor nisso. Vai conseguir te instruir a fazer isso de carb up. Fazer esse carb backloading. Então, são nomes que você pode também estar pesquisando se você quiser se aprofundar nessas técnicas. Mas a minha dica central aqui é. Você ondular. Você não ficar sempre na mesma. Ok? Você quer perder peso para correr melhor. Você quer alcançar o seu peso ideal. Só que você precisa se recuperar. Então, são coisas inversamente proporcionais. Ou seja, então você fica um tempo em déficit. Volta para a manutenção. Fica um tempo em déficit. Volta para a manutenção. E assim, você não deixa o seu corpo estagnar. E ao mesmo tempo, você consegue lidar mais com os seus treinamentos sem entrar em overtraining. Fechou? Qualquer dúvida, então. Só falar. Boa recuperação para você. Que amanhã a gente tem mais treinos. Até o próximo vídeo, então. A gente se vê por lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Chegamos ao nosso último módulo desse treinamento. Espero que você tenha gostado. Esteja aprendendo bastante aqui para você colocar em prática. Começar a ver melhores resultados nas suas corridas. E também na construção do seu eu. Eu digo, você alcançar o peso ideal. Você está no máximo da sua forma física. Você se sentir leve, rápido, resistente, forte. Porque é isso que eu quero que você consiga a partir da alimentação. Treino, eu acredito que você já esteja fazendo algo que seja legal. Treinando uma vez por dia, né? Quem sabe? Ou então quatro vezes na semana. Mas enfim, esteja com uma rotina de alta intensidade e um bom volume. Aí com a alimentação certinha, você vai conseguir chegar no seu peso ideal. Você vai quebrar, eliminar essa gordura que está sobrando no seu corpo. Que vai te dar mais leveza para correr. Com o módulo de performance, você viu também a questão de suplementação básica, simples. Você pode colocar em prática e vai ver resultados incríveis na melhora do seu tempo. Também em relação a carboidrato. Que é essencial na vida do corredor. É glicogênio. É performance. É correr rápido, cansar menos, aguentar mais. Glicogênio é essencial, carboidrato. Corredor não pode ter medo de carboidrato. Corredor não faz low carb. Beleza? Ah, eu quero perder peso. Não tem problema. Você pode perder peso sem fazer low carb. Não corte carboidratos. E também a importância de você ter uma ingestão adequada de proteínas. Porque muita gente acaba perdendo peso rápido. A pessoa perde 20 quilos em dois meses. Nossa, que resultado incrível. Mas se você for ver o quanto ela perdeu de massa magra, não compensa. Por quê? Ela perde tanto músculo que o metabolismo dela fica mais lento. Porque o músculo consome mais. Metabolismo. Então você precisa de mais calorias para dar conta do quanto, do tanto de músculo que você tem. O meu metabolismo basal é altíssimo. Mesmo sem contar exercício. Contando exercício, eu posso comer mais de 3 mil calorias por dia que eu ainda não engordo. Olha que da hora. Porque eu faço muito exercício, meu metabolismo é rápido por conta da massa muscular. E por conta disso, eu naturalmente já preciso de mais comida. Então, não queime músculo. Não queira acelerar o processo de emagrecimento. Consuma proteínas. Porque mais músculo significa também para você mais força, mais energia na prova. Você precisa de perna forte para conseguir aguentar o ritmo de uma corrida rápida. Eu não estou falando aqui de você fazer 6 minutos por quilômetro, não. Estou falando de você baixar 5 minutos por quilômetro, 4 minutos por quilômetro, baixar dos 3 minutos por quilômetro. Enfim, você realmente tem uma performance grande. E você pode. Isso não é exclusivo apenas de atletas profissionais, atletas de elite. Mesmo atleta amador, se você seguir um treino direitinho e seguir uma alimentação boa, você pode ter resultados incríveis. E nesse vídeo aqui, eu quero que você aprenda um ponto importante. Anote sempre. Tenha o hábito de anotar. Por quê? Porque o esportista, o atleta, ele tem que ver evolução. Evolução é o que mais importa. Evolução de carga, evolução de tempo, evolução de distância, evolução de alimentação. O quanto você consegue comer melhor, o quanto você come semana a semana. Então, anote tudo sempre. Tenha o hábito de ter um diário, de fato. Você está se sentindo bem com a dieta que você está fazendo hoje? Anote. Porque no futuro você vai saber o que você come, o quanto você come e o que faz você se sentir bem. Suplementação. Pode anotar também o quanto você suplementa, se você aumentou com o tempo, se você diminuiu, se a sua performance melhorou desde que você começou a suplementar. Quanto tempo você fazia uma corrida de 10 quilômetros a um ano e quanto você faz hoje? Anote. Ah, o meu sono melhorou? Que horas você costuma ir dormir? Que horas você acorda? Você vai ver que ao longo do tempo você vai ter melhorado o seu hábito noturno. Então, crie esse hábito de anotar. Por quê? É muito difícil a gente perceber uma evolução sem anotar. Nós somos seres muito imediatistas. É normal isso. Por exemplo, eu faço um treino ruim hoje, eu vou ficar bravo. Eu vou falar, nossa, que treino ruim, Victor. Puts, você podia ter feito o melhor. Você é um incompetente. Você é fraco. Você não aguenta nada. Mas se eu for olhar o meu histórico de um mês atrás, de dois meses atrás, eu vou falar, caraca, Victor. Olha o quanto você já melhorou. Então, a gente, quando passa a anotar esses detalhes, a gente passa a perceber que a evolução acontece naturalmente. Que não é uma coisa que acontece no dia seguinte, no dia passado, na semana que você está vivendo. Não. É o que acontece semana a semana, mês a mês. Então, daqui a um ano, quando eu estiver numa semana ruim, com certeza vai ser mil vezes melhor do que uma semana boa de hoje. Por quê? Porque eu melhorei nesse um ano. Só que se eu não anotar, eu não vou ter como comparar. Se você não pode medir, você não pode otimizar. Essa é uma máxima do marketing. Mas também serve muito para o atleta. Se você não medir, você não tem como melhorar a sua performance. Alimentação. Quanto você come, você aumentou a sua ingestão de proteínas, você vai perceber que o seu corpo também, ele ganhou mais forma. Você conseguiu ter mais músculos, ter a manutenção da sua massa magra. Você se tornou um corredor leve, um corredor magro, uma corredora leve, uma corredora magra, mas sem ser fraco. Sem ser fraca, sem ser flácida. Não, uma pessoa que realmente tem massa muscular ali o suficiente para conseguir aguentar o tranco, que é correr. Porque sem massa muscular, você vai sobrecarregar as articulações, os tendões. E isso vai acabar desgastando você ao longo do tempo. Então, não subestime o poder do carboidrato, o poder das proteínas, o poder de um sono restaurador. Anote. Crie esse hábito, de preferência na internet. Num Evernote, por exemplo, que é um site, um aplicativo de anotações, fica tudo salvo nas nuvens. Então, mesmo se você perder o celular, se você perder o papel, você vai conseguir encontrar sempre lá na internet. Porque dessa forma, você vai conseguir ter aí um histórico bem interessante ao longo do tempo para medir melhor a sua evolução. Fechou? Então, é isso. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor. Estamos de volta. Mais uma aula desse nosso módulo de conclusão. E aqui eu quero deixar bem claro a importância de você começar a dar mais atenção para as tabelas nutricionais. Por quê? Porque eu sei que nem sempre é fácil seguir uma dieta estruturada, com peso certinho. É difícil você, por exemplo, fazer arroz, feijão e bife. Você pesar o quanto de arroz você está comendo, pesar o quanto de feijão você está comendo, pesar o quanto de carne. O que seria o ideal, porque você teria mais controle sobre o quanto você está ingerindo de calorias, de macronutrientes, o quanto você está ingerindo de carboidrato, o quanto de proteína. Eu sei que nem sempre dá. Então eu quero que você comece a ficar mais atento, crie esse hábito de se acostumar a ver tabela nutricional. Você começar a entender, você pegar, por exemplo, uma aveia e você entender ali o quanto está atento de carboidrato. Você entender o quanto você vai estar ingerindo de carboidrato em uma colher de sopa, em duas colheres de sopa, em uma xícara. Por quê? Porque isso vai começar a te dar uma noção em relação à alimentação. Você precisa comer carboidrato, beleza. E nem sempre você vai estar conseguindo medir, mas se você tiver uma noção, por exemplo, você olha o chocolate. Você vê que o chocolate tem lá 10 gramas de carboidrato. Beleza, 10 gramas de carboidrato. Meu almoço foi mais 50, então 60 gramas de carboidrato. Beleza, não cheguei no 100 ainda, então eu preciso comer mais carboidrato. Você começa a ir mais no feeling. Ir no feeling é um pouco perigoso, porque tem muita gente que superestima ou subestima, né. Então ou come mais do que deveria ou come menos do que deveria. Difícil acertar, principalmente pra quem não tem experiência com tabela nutricional, com dieta, com nutrição. Mas se você começar a criar esse hábito, pelo menos você vai errar menos. O seu chute não vai sair tão longe, nem pra cima, nem pra baixo. E o melhor, você vai parar também de ser ludibriado pelas marcas. Porque é muito comum, vamos pegar o cenário, você tá no mercado e vê uma caixinha escrito assim. Sem adição de açúcares. Tem muita gente que bate o olho e fala, ô louco, isso aqui é bom, isso aqui é fit, não tem açúcar. Não é que não tem açúcar. É sem adição de açúcar. Ou seja, já tem açúcar das coisas. Açúcar dos alimentos que foi feito ali. Açúcar do que tiveram que colocar pra dar liga no alimento. Então teve que ter açúcar. Então, não é que não tem. É que não tem adição, eles não colocaram mais açúcar. Então muita gente vai ali no que aquilo é fit. Mas quando vai ver, tem bastante carboidrato. Porque o alimento em si, ele é rico em carboidrato. Ou então você vai comer um alimento que você pensa que é rico em proteína. Só que como ele foi passado por um processo de industrialização, ele não tem tanta proteína assim. Ou então aquele alimento que você acha que é tranquilo, tipo pasta de amendoim. Pasta de amendoim é saudável, é fit. Aí você vai olhar a tabela nutricional, é rico em gordura. Ok, é uma gordura legal, uma gordura da amendoim é boa. Só que ainda assim é extremamente calórico. Então, não existe alimento fit. Não existe alimento que engorda. Não existe alimento que emagrece. O que existe é alimento com calorias. Um com mais, um com menos. Mas todos eles são alimentos iguais. Entende? Então, essa ilusão de que o alimento é fit, de que algo é fit, só engana. Porque se você for olhar, às vezes, o quanto de calorias que tem ali, não ajuda em nada. É o caso das pessoas que adicionam óleo de coco em café. Isso ajuda a emagrecer. Como óleo de coco no café ajuda a emagrecer, seu óleo de coco tem calorias. Entende? Não faz sentido. Então, é importante ficar de olho nisso e não cair nesses papinhos de blogueira que fica falando um monte de besteira sem entender, de fato, questões calóricas. E sem entender o quanto cada um precisa. O quanto aquilo é muito ou pouco. Pra mim, eu posso comer uma refeição 1.200 calorias que pra mim é tranquilo. Mas tem gente que num dia tem que comer 1.500 calorias. Então, olha a diferença. Pra mim, uma refeição com 1.200 é de boa, porque eu tenho 90 quilos, treino pra caramba, tenho uma boa massa muscular, então meu corpo precisa de muitas calorias. Agora, uma mulher de 1,50 com 46 quilos, ela não precisa de 1.500 calorias por dia, por exemplo. Então, uma refeição minha já é o que ela precisaria no dia. Então, é importante ter essa noção de que não existe muito ou pouco, de que não existe alimento gordo, alimento magro, ou alimento que engorde, alimento que emagreça. Não existe essas coisas, beleza? É importante você ficar de olho, de fato, na tabela nutricional. E aí sim, direcionar melhor a sua alimentação. Começar a olhar a tabela e ver que aquilo que você achava que, na verdade, era saudável, pode ser muito calórico. E que é muito mais fácil, às vezes, você comer o que você quer comer de verdade, do que ficar tentando achar substitutos que podem, muitas vezes, ser tão calórico quanto. É o caso, por exemplo, da batata doce. O pessoal fala, batata doce, mas se você não gosta de batata doce, come a batata normal. Não vai fazer diferença, entendeu? É só questão de você ver que, beleza, quanto cada um tem de carboidrato? Ah, batata normal tem menos, tem mais? Beleza, então vou ajustar e vou comer. Porque, no fim, batata doce não vai fazer emagrecer ou ganhar mais massa muscular, como criou esse mito. Então, é interessante você começar a ter mais noção disso, para você começar também a estruturar a sua alimentação, começar a ficar de olho em como você está comendo. Se você criar o hábito de anotar, você também vai começar a perceber como o seu corpo lida com cada alimento, como o seu corpo lida com cada dieta. Tem gente que gosta de dieta com bastante carboidrato, se sente com mais energia. Tem gente que prefere comer mais proteína, porque proteína dá mais saciedade. Então, faz com que você precise comer menos. Você come uma carne, carne pesa. Pesa muito mais do que arroz e feijão. Então, dá menos fome. Ou seja, você vai encontrar aí como você se sente melhor em relação à sua alimentação. Fechou? É isso. Qualquer dúvida, então, só falar. Tô à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e chegamos à nossa última aula. Parabéns por ter chegado até aqui. Muito obrigado pela confiança. Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo, mas acima de tudo, esteja promovendo mudanças na sua vida. Seja mudando a relação que você tinha com o seu peso, tenha comprado um adipômetro para medir o seu percentual de gordura. Você tenha começado a cuidar mais da ingestão de proteínas, cuidando para você ingerir uma média de 1,5 de grama por quilo por dia. Então, se você tem 70 quilos, comer 105 gramas de proteína por dia, no mínimo. Também esteja cuidando da ingestão de carboidratos, ou seja, dar carboidratos, dar substrato energético para o seu corpo performar melhor nas corridas. Suplementação, começar a olhar preço, até compraram já a creatina, beta-alanina, cafeína. A cafeína é um pouco opcional, eu diria assim. Todos são, no caso, né? A cafeína é o mais opcional de todos, porque ele é um termogênico, ele dá mais energia, mas de fato ele não influencia tanto quanto uma creatina, por exemplo, ou um whey protein para quem não consegue ingerir toda a proteína que precisa durante o dia. Acima de tudo também, você esteja agora começando já a notar, perceber mais as mudanças que acontecem no seu corpo, ajustado a sua recuperação, o seu sono, começado a fazer uma higiene do sono, também mudado a alimentação para ter mais micronutrientes, vitaminas e minerais, para ajudar também na questão de radicais livres, alimentos mais antioxidantes, promover uma recuperação mais rápida do seu corpo. Mas todo esse curso aqui não substitui o médico, beleza? Então, continue indo ao médico, nutricionista para te ajudar na parte de nutrição, na parte de dieta, de alimentação, suplementação, endocrinologista para as questões mais hormonais, também o ortopedista para você ver como estão os seus ossos, principalmente corrida, que é muito estresse, no joelho, no tornozelo, no quadril, então é importante ficar de olho nisso, que você treine com o personal para te ajudar a fazer os exercícios com o melhor movimento, para você também não ter lesões, fisioterapeuta para te ajudar a prevenir e recuperar de lesões e dores. Então, perceba que aí podem ter vários profissionais da saúde te auxiliando a ter um melhor rendimento. Então, valorize, vá atrás deles, porque assim você vai conseguir evoluir mais. Eu, sem esses profissionais, dificilmente conseguiria evoluir tanto. Eu preciso dessa ajuda multidisciplinar para conseguir crescer rapidamente. E é por isso que a minha evolução tem sido tão acelerada. Então, encaixe na sua rotina, encaixe no seu orçamento, veja como você pode adequar isso para que você consiga ter mais saúde, estar no peso ideal, com o máximo de performance e sempre se recuperando diariamente para o treino seguinte. Muito obrigado novamente aí por tudo. Espero que você tenha gostado desse nosso treinamento. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me perguntar para a gente dar andamento aí e você evoluir bastante nos seus próximos treinos, nos seus próximos meses. A gente se vê então em uma próxima oportunidade e eu te espero ansiosamente aí para a gente continuar aprendendo juntos. Até lá, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri mais uma vez. Agora quero que você comece a prestar atenção os sinais que seu corpo te dá. Isso é importantíssimo. Então, eu quis deixar esse vídeo especificamente para isso. Por quê? Que à medida que você vai engajando na atividade física e numa vida nutricional mais balanceada, mais rica, você vai perceber que seu corpo vai mudar bastante. Você vai se sentir mais leve, mais forte, mais cansado, com mais dores, ou então mais estressado, mais irritado, ou então mais calmo. Esse que é interessante, que a vida de um atleta, tanto atleta amador quanto atleta profissional, é uma vida bagunçada. Porque tem momentos que você se sente mais calmo de fazer atividade física. Só que quando você começa a aumentar o volume, você não se sente mais calmo. Às vezes você pode até ficar um pouco estressado. Você pode ficar um pouco irritado. E se isso começa a sair do controle, pode ser que você comece a entrar em processo de overtraining, que é treinar demais e recuperar de menos. Então você está treinando acima do que o seu corpo tem a capacidade de se recuperar. Está dormindo pouco, ou então está se alimentando mal. Então perceba que a corrida, ela envolve várias coisas. Então tudo é multifatorial. Isso que é o mais importante. Não existe apenas um, você está ruim porque a alimentação está ruim. Pode ser que sim. Pode ser que a alimentação esteja ruim e o seu sono também. Pode ser que você esteja treinando em um alto volume, com alta intensidade por muito tempo e precise tirar um pouco o pé do acelerador. Pode ser que você esteja comendo menos carboidratos do que o seu corpo precisa. Aí você não tem reserva de glicogênio, tem menos energia. Então eu quero que você comece a perceber os sinais que o seu corpo vai passar a te dar. Agora que você vai entrar em uma rotina mais acertada. Quero que você comece a olhar. Beleza, estou perdendo peso, só que eu estou conseguindo manter a mesma performance? Se eu estou perdendo peso, estou ficando pior? Aí não adianta, você vai estar mais fraco. Ou então eu ganhei mais peso, só que eu me sinto mais forte, eu ganhei massa magra. Beleza. Eu percebi que se eu comer essa refeição antes de um treino, eu treino mal. Porque eu fico enjoado, eu fico cheio. Ok? Então vamos adaptar, vamos mudar. Então é importante você começar a ver os sinais que o seu corpo te dá. Você pode até colocar isso no seu diário, nas suas anotações. Colocar assim, ó, hoje eu treinei mal. Hoje eu treinei bem. Hoje esse músculo dói. Hoje esse outro músculo dói. Esse fim de semana eu descansei, então a minha semana foi mais produtiva. Esse fim de semana eu descansei pouco, então até quarta-feira eu estava bem zoado. Ou seja, você vai começar a ver que tudo dá sinais. E que se você começar a interpretar esses sinais, tiver um melhor autoconhecimento, a sua performance também vai melhorar. Beleza? Então eu quero que você fique mais sensível a essas mudanças. E comece a ficar mais atento, mais com foco nas respostas que o seu corpo te dá. Porque aí você vai conseguir evoluir bem mais. Você não vai forçar o seu corpo quando ele não quer. Você vai forçar na hora certa. Você vai se alimentar corretamente aquilo que você precisa para ter uma boa performance. Você vai nutrir o seu corpo do que ele precisa para se recuperar melhor. Você vai encontrar o tempo de sono que é o ideal para você. Por exemplo, para mim, eu descobri que eu preciso de nove horas de sono por noite. Oito horas para mim eu ainda fico com sono. Então mesmo que oito seja o ideal que muita coisa prega, eu preciso de nove para ficar bem. Por quê? Porque o meu corpo fica muito cansado dos treinos que eu faço diariamente. Então é interessante você começar a ver que existem individualidades biológicas. E a sua não está em nenhuma cartilha. Vai estar ali na sua vivência, naquilo que você vai estar experienciando. Fechou? É isso então. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.